A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o apartamento! Hoje não pode passar pela roupa de tronco! Sabe que o desenvolvedor fica ao lado da privada, não é tão complicado assim! Hoje eu estou com a gente! Tornado o meu, tornado a minha viaja pelos passos do tempo! Coleta essa ou acorda! Um cara tranquilo e quero uma boa força! Quero passar meu tempo com ela, conversar! Mais uma cara não deixa de começar! Pesso! Bem general! Vai bolindo, arma superior! Fica tranquilo, você acostuma! Pesso ajuda a gente! Está deixando! 100 anos. Nós temos uma canela benzina. Pouco, já difícil e triste. Pouco, já difícil. Essa eu não quero me arrasar. Os torneios de jogos infernais. Ah, valeu. Que legal. O meu não serve. O meu não serve. Verdade. Hong Kong, a ilha da cabelo. Nove de março. Mas esse é de novo. Esse é só o meu portão. O meu turismo de jogador a corredor. Baseado em uma história real. Valeu. Tchau, tchau. Ele foi uma pessoa vermelha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.